Minasan, konnichiwa, irashai masei para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida. Eu sou a Bichi desu, gen gen gira gira, yoroshikonegaishimasu. Seja muito bem-vindos. Kiomo, anata no kokoronichirumapu. Que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida. Mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo! Receita de carne moída, friboi, uma cenoura, duas cabeças de alho e uma cebola média. Meio quilo de carne moída. Dourando alho. Adicionei carne moída, cebola e cenoura. Tempero sal a gosto, chimichurri, pimenta com cominho e o tempero Edu Guedes. Finalizando com salsinha e cebolinha picada. Dequi a gari, está pronto! Tchau! 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 Tchau!